oi 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 pessoal tudo bem com vocês? esse meu começo cara é muito top hoje eu vim chamar o que? uma pessoa inédita que tipo não tem no brasil essa pessoa pra gravar um vídeo comigo até que enfim algo indiferente nesse canal né? oi! puta que carinha, tchau hoje eu vim trazer essa pessoa linda e maravilhosa pra fazer a parte 2 vocês pediram tanto né? ele arrasou dançando né? hoje eu vim ensinar pra ele mais 2 passos ou 3 ou 4 de funk entendeu? tremidinha hoje o bagulho vai ficar doido já vou logo avisando aqui que hoje eu vim pra esculachar hoje eu vou tirar onda, hoje eu vou dançar muito é, tá bom bora pro vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, salva com a gente para começar o desafio da dança vamos amarrar a blusinha de filhete o primeiro passo que eu vou ensinar pra ele dançar é a... tremidinha ah, você aí que fica comentando no meu vídeo ah Juliana, ensina a fazer a tremidinha, já tem no canal e aproveita e aprende agora, tá bom? é assim ó tu fica parado e tu cai calma aí, calma aí pessoal, calma aí, deixa eu ver daqui, vai uma, duas, me... tá, 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 aprendi agora ele vai fazer a tremidinha, vai tipo, tu caindo assim, entendeu, ó tá, 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 tá e vê que tu tá tremendo teu ombro, muito ego, que isso é o ego assim tu tá tremendo essa tu tá fazendo assim, ó vou fazer até de lado, tá fazendo assim, ó é pra tremar a bunda aqui embaixo tá, tá, tá assim embaixo, vai trem a bunda vai, só a bunda só a bunda meu Deus eu não consigo olha, vem esse cachorro, quando tem que ficar aqui, fica assim na rua eu vou tentar fazer mais uma vez pra esse cristão de Jesus Cristo aprender a tremidinha tá, mas explica assim, devagarzinho, vai eu vou explicar tu tá aqui parado tu deixa isso aqui teu parado e tu fica só aqui tem que descer o mais não pode até tremir em pé até pode, mas fica um pouco feio desce e tem que tremer só aqui, ó eu tô até tremendo meu braço não consigo, pessoal vai, vamos ensaiar vai isso melhor tremidinha agora eu vou colocar aqui uma música cansei pra gente, pra gente dançar a tremidinha bora bora vocês foram lá e falaram Juliana, não é borboleta é contraindo contraindo eu vou ensaiar pra me fazer vamos lá é um pouco fácil é assim vou vir até pra cá abriu a perna bunda pra dentro fechou a perna bunda pra trás abriu a perna bunda pra dentro fechou a perna bunda pra trás aí tu vai pegar e juntar vai contraindo contraindo vai a moleza 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 bora vai tá bom? tá ótimo meu vamos lá vamos lá mais uma vez comigo agora vai abriu bunda pra dentro fechou bunda pra fora agora vai vai contraindo vai pronto, gente esse foi de primeira é um ótimo agora vamos dar mais uma recapitulada vamos lá ver se você sabe ó, mãe deixa eu prender minha música blusinha de perigona vai que eu fiz tempos peitos vai contraindo contraindo vai que vai que vai que vai ótimo esse é meu dançarino eu e meu orgulho de ter um namorado dançarino agora eu vou colocar essa música contraindo contraindo que vai se encaixar no vídeo bora vamos lá vai contraindo contraindo vai contraindo contraindo passa o mundo da banda porque lá eu quebro o balde agora gente mais um passo né pra nos finalizar isso perfeitamente gente pra não tô cansada eu também tô bem papo real papo real que é ativo gente agora eu vou ensinar ele a fazer o que? a dançar rebolando até no chão me dar uma quicada depois pular e dar uma cortar se eu descer eu não vou conseguir subir vai conseguir sim gente eu vim pra cá porque não vai dar pra vocês me ver perninha sumou ela desce 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 ele já sabe tudo eu tô admirada perninha sumou e desce no talento não tu tá achando assim é pra desce no talento entendeu desce no talento eu não sei não sei não sei não sei não sei mas tu pode aprender o mais bonito desse vídeo é que a gente tá tentando fazer uma coisa que ele nunca fez na vida isso é lindo isso é digno me dá um beijo vamos lá mais uma vez querido desce no talento quica no talento desce no talento desce no talento desce no talento quica quica no talento tu tá assim por que tu não me dá assim meu Deus eu vou fazer mais uma vez gente eu não consigo posso fazer mais uma vez pode pelo amor de Deus perninha sumou joga pra trás desce no talento desce no talento desce no talento quica 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 no talento você consegue brasileiro não desiste vai uma, duas, meia e desce no talento desce no... quica 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 arrasou gente eu tô passada eu me garanto gente eu sei fazer isso há muito tempo eu dava aula disso eu tô ouvindo eu tô ouvindo o que é isso Guilherme me explica o que é isso é por causa da páscoa que tá chegando e o que é isso o coelho ele tem a mata assim ó deu AVC o Guilherme com esse lindo já aprendeu a fazer os passos né brincar tudo não errei nem uma vez vocês viram né agora a gente vai ensaiar a música do MC Livinho hoje eu vou parar na gaiola fica de marola pra gente fazer aquela coreografia com o estilo da Ju Ju Gui Dance Neles tá bom Neles bora vou colocar aqui a música a música começa com entendeu entendeu ai meu Deus já tô até imaginando bosta que vai sozinho o trem faz isso desce levanta desce levanta desce levanta desce levanta desce levanta é a bunda não é o joelho desce levanta desce levanta entendeu Entendeu? Desculpa. Deixa só pra uma rota. Hoje no vale da penha, o que vai rolar? Ó, tem que falar isso, ó. Voltou? Voltou. Tá, ó. Olha pra mim. Hoje no vale da penha, o que vai rolar? Só faltaria... Ai, ó. Pra essas meninas dançadas, vai juntar a mão em rebolo. Tá, vai, vai. Hoje no vale da penha, o que vai rolar? Só faltaria pra essas meninas dançadas. Os zambinhos já vão cantar a mão com a sua missão. Hoje eu vou para Naranho. Fica de marola. Agora faz... Ai, não. A gente vai fazer bem fácil aprender, ó. Senta, puxa, junta. Vai. Senta, puxa, junta. Que porra foi esse esse vídeo? Tipo assim, ó. Meu Deus, menino. Luz. Seja luz. Bora lá. Não desiste dos seus sonhos. Hoje no vale da penha, o que vai rolar? Só faltaria pra essas meninas dançadas. Cada um canção e salão. Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Aí, volta. Hoje eu vou para Naranho. Fica de marola. Senta. Senta com o chefinho do jeitinho que ele gosta. Vamos agora para o nosso videoclip que é Godzilla preparar pra gente. Olá. O Godzilla. Godzilla. E agora a gente já está configurando prontíssimo daquele jeito. Eu vou chamar ela. Ela não. Ele. Tanto faz, gente. Pode vir pra cá. Guilherme. Pode vir. Ah, querida. Não. 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 Arrasa. 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 Nosso patrocínio da Jugu 10. Jugu 10. Usando meu cupom de desconto, ganha a metade da casa. Doeu a perna direito. Doeu a perna direito. Feito 10. Hoje, 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 hoje no baile da Tenham o que vai rolar. Só por sardinha pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Hoje, eu vou para Naranhoiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Meu Deus. Arrasamos mais uma vez. Palmas pra nós. Perfeito. Então é isso, galera. Eu sou o B. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram da parte 2 dele arrasando? Gostaram, gente, desse mico? Eu faço mico? Comenta aí. Gostaram do nosso tigurino. Comenta aí, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Senta pro jeitinho. Estou apaixonada. Eu to bem. Não acredito. Eu to bem. Eu to bem. Eu to bem. Eu to bem.